Em outubro, as fortes chuvas que atingem o estado já batem recordes. Na capital de São Paulo, foi registrado um volume 65% maior que o esperado para todo o mês, de acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil. Com 211 milímetros de chuva, o município já superou os 126,6 milímetros previstos para os 31 dias do mês. Na cidade de Campinas, o acumulado das últimas 72 horas foi de 125 milímetros, ultrapassando a média mensal de 113,1. Em Sumaré, o município registrou a maior chuva do estado nos últimos três dias, com 174 milímetros. Ainda na RMC, diversas cidades tiveram quedas de árvores e pontos de alagamento. A Defesa Civil do Estado aguarda o pedido dos municípios para encaminhamento de ajuda às famílias desalojadas. Além disso, o Centro de Gerenciamento de Emergências continua monitorando as condições meteorológicas em São Paulo. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Obrigado.